De verdade, eu acho que você não precisa dessa revolta toda. Eu acho que você precisa aliviar um pouco isso tudo. Talvez ela não tenha simplesmente te rejeitado. Talvez isso tudo só tenha sido uma verdadeira prova de amor. Pensa, e se sua mãe biológica fosse muito pobre? E não conseguisse cuidar de você. Aí, sei lá, ela te coloca pra adoção pra você ter um futuro melhor. Na real, isso não foi rejeição. E sim te dá outra vida. E deu, né? Eu nem paro pra pensar nisso. Sinceramente, eu agradeço por viver aqui. Rodrigo, a gente tem tudo. A gente tem pais que são legais com a gente. Eu não fico pensando sobre quando eu tava na barriga da... Da minha mãe. É mesmo, Rodrigo. A gente nem sabe como a nossa mãe era. A gente nem sabe se elas realmente eram... Eram pobres. Ou loucas. Por que que ela não me quis? É muito doido pensar nisso agora. E a gente tem que falar. E aí, oi... É muito doido.